Ele me tirou do coração e eu não sou filho da mexa Começou no ataque, a salva de dar gente a morro E a louca E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a solter E me ensina, por favor, não pegue Faz pra crescer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a solter E me ensina, por favor, não pegue Faz pra crescer Isso é Tiago Verda Na pisadinha, pra eu viver Bora Daqui a pouquinho nós tá pesando E pra quem não quer, vamos aquecer E o Flamengo